Salve galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rodrigues Bem-vindos ao meu canal Tenho certeza que muitas pessoas já estavam com saudade do Rodrigues Quase não saiu agora, hein? Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim É o seguinte, galera, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês totalmente diferente do canal Hoje eu vou fazer um daily vlog pra vocês lá no Interlago Sabe aquelas corridas de Fórmula 1? Então, só que não, é de carro Vai ser a corrida de moto, velho Então, eu já tô com quatro ingressos aqui, ó Deixa eu focar, foca Aí, focou Então eu tô com quatro ingressos aqui, ó Vai eu, a Thaís, o primo dela e a namorada dele vai também Então vai eu, a Thaís, o primo dela e a namorada dele Vai nós quatro Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça Deixa seu like aí, que é muito importante pro canal Galera, vou dar um recadinho pra vocês Eu não estou mais usando o Facebook Agora eu só tô com a minha página, beleza? Então, na descrição do vídeo e aqui nos comentários vai tá a minha página Então curte minha página lá Fica mais próximo de mim Tudo que eu postar, vocês vão ficar por dentro de tudo E a gente já tá indo pra lá Vocês vão me acompanhando aí pra ver como é que vai ser Possa ser que lá faça um barulho do caralho Na hora que eu estiver gravando Na hora que eu for postar o vídeo Eu vou tentar, se eu ver que ficar muito aquele chiado de moto Eu vou tentar baixar um pouco Tirar o áudio do fundo da moto Pra deixar suave na hora de eu postar o vídeo pra vocês Tranquilo? Eu sei que eu dei uma assumida aí Mas já tá tudo resolvido aí Coisas entre família, todo mundo tem Então, me desculpa mais uma vez Me pedir desculpa pra vocês Porque vocês, como eu sempre disse pra vocês Vocês são minha segunda família Tudo que acontece, eu comento com vocês Por isso que eu falo pra vocês Galera, me sigam no Instagram Porque tudo que acontece Eu vou explicando o que tá acontecendo Ou por que eu tô sumido Eu sumi por motivos familiar, entendeu? Aconteceu algumas coisas Que não vem ao caso eu dizer aqui Mas agora tá tudo bem Me perdoa, nem desculpa Me perdoa mesmo Quero poder estar com vocês aí Rumo aos 500 mil inscritos Certo? Rumo aos 500 mil inscritos E eu sei que a gente vai bater essa meta Aí família, acabamos de chegar aqui no Interlagos aqui E... Vocês vão me acompanhar aí Tô com o Matheus aí O tecradista Matheus Da banda Como tá o nome da banda? Não pode nem falar Tinha quieto A esposa dele Balanço da perdição Não mudou não? Balanço da perdição Então galera A gente chegou aqui Vidinha, minha vida Tamo junto E o lugar aqui é incrível Primeira vez que eu venho aqui em Interlagos Aí a gente já começou o dia bem, né? Porque hoje de manhã a gente já foi... Parado na blitz Na blitz da polícia O carro já tava com licenciamento atrasado Mas... A polícia... A polícia liberou a gente A polícia foi legal com a gente Mas é isso aí O bagulho tá lotado Tá lotado Vou mostrar pra vocês Que legal Olha que legal Nossa, se liga Só me deu a sair um pouco daqui É, família Acabamos de chegar aqui Interlagos A primeira vez que a gente vem aqui É, Vidinha É, a primeira vez E já tá vindo as motos Mas vamos usar pra vocês aqui Se liga É, da hora Eu acho que o bagulho tá lotado, mano O bagulho tá muito barulho Não dá nem pra falar de nitro Mas é a primeira vez que eu venho aqui Eu acho isso aqui Tá legal Vou ser pra caramba Tá, tá Tá, uma coisa bacana mesmo Mas, é o seguinte De semana que vem tem Do Stock Card Então De vez em quando é bom Trazer vídeos assim pro canal, né? Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Que é muito importante pro canal Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Você tá passando aqui do lado E o Gataís também Então, deixa o like aí Que é muito importante Pra você que é novo pro canal E aí Se inscreva no canal Olha a Vanessa aí Olha a Vanessa Olha a Vanessa Olha a Matheus Olha a família Agora vai começar Agora a vida profissional Agora Vou mostrar pra vocês A largada Eu já tô aqui na largada Já, ó Onde que vai começar Onde que todas as motos Vão ficar Aqui a largada Das motos E vocês vão ver As motos Só montona, velho Agora vai começar Agora Vai começar agora Pista quente Pista fria Enfim E chegamos pra essa Pra essa prova É uma melhor Comissão Possível de piscina E eles Aqui nós veremos Um total De 12 voltas Pra categoria Super de esporte Eita Começou Agora eu tô voltando Pra outra bancada Onde que tá a Thaís O primo dela E a namorada dele Agora Vou curtir agora Vocês acompanharam aí A largada Mano, sério Agora é hora demais Mano Chegou ouvido até noite Vamos lá agora Pra outro lugar Tô aqui correndo É isso aí Galera Se liga, velho Na porra Não dá pra gravar não Mano Tá vindo mais lá Tá vindo mais lá Galera Eu acho que dá pra ouvir nada Mano, dá pra ouvir nada Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Não esqueça de deixar seu like Que é um vídeo importante pro canal Eles estão voltando Se liga Vou mostrar pra vocês de novo Mano, tá hora Primeira vez que eu venho assistir A vida de volta Esse marco Curtiu pra caralho Eu acho que vários Mano, tá conversando I am cute É a última bomba. Ae, o campeão tá vindo aí com a bandeirinha na mão já, ó, acabou a corrida, o cara tá vindo, passando aqui na linha de chegada com a bandeirinha na mão já. Ah, ele vai vir pra cá não, tô direto pra lá, ó. Todo mundo comemorando lá, ó. Família, acabou a primeira corrida, o cara foi campeão, vamos lá, não é o cara? Eu acho que escutei, também não escutei o nome dele, ele foi campeão, só que agora vai ter. Ganhou com uma volta na frente de todos. Com uma volta na frente de todos. Só que correu, gente, tava nem vendo ele. Bom, vocês estão vendo aí, mano, as motopassas não dá nem pra acompanhar, mano, passa rapidão. Vai ter outra corrida agora, vocês vão acompanhar. Vai estar aqui, a Thaís, Thedinha, Matheus, olha lá. Pelo novo. Amorão, namorão. Eita, como a amorelinha. Eita, masqueira. Eita, masqueira. Eita, namorada, não precisa se premenar as espinhas num lugar. Bom dia, galera, a gente tava sumida porque aconteceu uns negócios entre a Thaís, mas ainda tá tudo resolvido. Vida nova, a vida que segue. Então, tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida e na vida dela também. Então, chegou a hora de mudar. Tô com 26 anos aí, 27 quer dizer, né? Eu nunca quero sair com 26. E é isso aí, galera. Eita, tem 19. Eita. Gente, é mesmo, a Thaís cortou o cabelo, vocês viram? A Thaís cortou o cabelo, meio curtinho, mano. Que que vocês acharam? Ficou legal? Todo mundo meio tio, né? Mas eu gostei pra caramba, acho que ficou legal. Então, família, vai ter outra volta agora. Outra volta não, outra corrida, vai começar outra corrida. Vamos ver aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou, deixa seu like. E dessa vez a gente vai botar por tudo, não por mais sumir do canal. Que é a minha família aí, pra todo mundo bem. Então, é isso aí. Deixa seu like que é muito importante. Se inscreve no canal pra você que é novo aí. Que é nóis. E... Eita segundos pra começar, hein? Já, já. E aí E aí E aí Vamos lá. Olha o carro saindo também. Vamos lá. Galera, essa corrida agora, não sei se vocês vão perceber, mas tem mais moto que a corrida anterior. Então tá bem mais da hora. Tá passando várias motos. Do lado da outra, tá top demais. Não esqueça de deixar seu like aí. E eles tão voltando de novo aí, ó. Eles tão piram de novo aí, mano. É muito rápido. Quando ele tá dando a volta, eu tô achando que vai demorando. Eles já tão aqui de novo. Mano, se nega só. Tá uma moto, cara. A raiz da outra é muito raro. E o barulho de tá aqui? Já tá aí, já tá aqui. Já tá aí, só. Já tá aqui. Lá vem, lá vem. Lá vem, lá vem. Lá vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Família, acabou aqui a corrida, a gente tá embora pra casa agora. Mas a gente tem que se alimentar agora, a gente tem que se alimentar alguma coisa. É mozão? Aí ó. Só pra vocês aqui ó. Alimentação. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like aí que é muito importante pro canal. Certo? É isso aí, bora pra casa. Vídeo novo agora, pra ser com frequência, vou começar a trazer bastante daily vlog pra vocês. Tudo certo? Tamo junto aí. Acompanha nós aí, obrigado pelo carinho. É nóis, tamo junto. Galera, então é isso aí. Vocês acompanham no meu daily vlog aí. A gente aqui em Interlagos, com a Thaís, Matheus, o tecladista, a Vanessa, a esposa dele. Como é o nome da banda dele mesmo, Vanessa? Balanço da Perdição. Olha o nome da banda dele, hein? Curte aí, Balanço da Perdição. Galera, fica com Deus aí. Tamo junto, é nóis. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like aí. Fui! Fui!